Boa noite a todos, hoje 23 de outubro, para variar a gente está aqui na Vila Madalena com mais um episódio no Melhor do Mundo X, direto aqui de São Paulo, episódio número 49, quem diria que a gente é tão longe assim, episódio 49, e como sempre a gente trazendo para cá pessoas super legais para bater um papo, pessoas que estiveram nos palcos dos eventos de TEDx no Brasil inteiro, e para que a gente possa se aproximar ainda mais, porque entre 3 e 18 minutos ninguém conseguiu se satisfazer com as apresentações de vocês, foram instigantes, mas com gosto de quero mais, então a gente traz para cá exatamente para bater um papo. Hoje a gente está inaugurando um novo chat, um novo sistema de chat que está aí na tela, quem quiser participar é só clicar, e sem delongas hoje para a gente conversar sobre ética, moral, vida. Bom, eu trago dois convidados que estão aqui comigo, primeiro as damas, está aqui a Regina do meu ladinho, tudo bom Regina? Tudo, tudo em paz. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, prazer ter você aqui. Obrigada, o prazer é meu. É, muito bacana. Bom, a Regina é escritora, consultora da Unesco, e foi palestrante TEDx da Luz. Mãe? Mãe, avó, faço muita coisa nessa vida, com muito prazer. Que legal. A Regina palestrou no TEDx da Luz, que aliás eu posso trazer já um pedacinho aqui da apresentação dela, um slide, para que você, bom, essa apresentação está publicada no canal do TEDx TEDx no YouTube, e vocês podem dar uma olhada no TEDx da Luz do ano passado, Regina. Foi ano passado? Foi. Eu acho que foi. Acho que foi ano passado. E eu estou aqui também com o Newton, o Newton está aqui com a gente, à distância. Tudo bom, Newton? Tudo bom, tudo ótimo. Bom, bom ter você com a gente aqui. Totalmente. Você está onde? Está em casa, no Rio? Estou em casa, no Rio. Ah, então está bom. Eu também tenho uma apresentação tua aqui, cara, que foi no Rio Mais 20, né? Ué. Está aqui, o Newton Bonder, Rio Mais 20, recém publicado, acho que foi publicado a semana passada, retrasada, e vocês já podem checar. TEDx, Rio Mais 20, Newton Bonder, e está a apresentação dos dois aqui. Queria começar esse nosso bate-papo, instigando vocês e o público, falando um pouco, acho que sobre ética, moral. Nós estamos num mundo meio estranho, poderia dizer, nos aspectos éticos e morais. Como é que vocês entendem por ética e moral no mundo de hoje? Vai começar, Newton? Vai ser. É, na verdade, eu acho que o mundo ético e moral sempre foram as mesmas coisas. É um discernimento que o ser humano tem, uma capacidade do ser humano de fazer julgamentos, de saber identificar o que nos seus olhos é o correto ou não correto. E eu acho que a grande diferença no nosso tempo é que a gente hoje tem uma grande liberdade e também a gente tem, ao mesmo tempo, um foco muito grande no individualismo. E isso tem um impacto enorme na maneira como as pessoas compreendem e entendem a ética. Eu acho que esse é um grande aspecto do nosso tempo, porque a ética normalmente estava associada a um espaço coletivo e, hoje, com todo o foco na individualidade, em que lugar fica essa ética? eu acho que é uma das questões fundamentais do nosso tempo. Quem que é o seu companheiro aí, Newton? É, eu estou falando, ele não tinha me visto. Isso aqui é um pássaro que a gente tem aqui em casa. Ele vai acalmar. Ele quer participar, cara. Ele quer participar. Ele quer dar opinião também. Muito legal. Posso tentar silenciá-lo? Não, 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 não. Muita calma nessa hora. Fica tranquilo aí. Começamos bem a discussão. Como é que você vê esse tema, Regina? O que é ética e moral no mundo hoje? O que é ética e moral, na realidade, são visões razoavelmente perenes. O que muda é o cenário. E mesmo nesse cenário em que o Newton está aqui apontando, em que hoje a gente tem um estilo de vida centrado nessa perspectiva individualista e muitas vezes absorvido por uma pseudo interatividade via tecnologia. E por que eu chamo de pseudo interatividade? Porque a tecnologia vem para nos ajudar, como agora. A gente está aqui fazendo uma série de coisas muito bacanas e que viabiliza o diálogo com pessoas que estão distantes. Mas a natureza e a qualidade do diálogo continua sendo extremamente relevante. E muitas vezes as pessoas se satisfazem com a aproximação via tecnologia em detrimento da qualidade daquilo que se comunica ou daquilo que embasa esse diálogo. Então, basicamente, independente do cenário em que a gente esteja vivendo, ética, ela se enraiza numa motivação. Numa motivação interna, independente de qual é a linha filosófica que se adote, o entendimento conceitual que se tenha. Ética se reduz a algo muito simples, que é cada pessoa ter clareza da possibilidade de evitar causar algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento, algum tipo de prejuízo e de viabilizar a produção de algum tipo de benefício. E o que eu acho muito interessante no cenário atual é que, embora a gente esteja vivendo um estilo de vida individualista, nunca se falou tanto sobre interdependência como nos dias de hoje. E o fenômeno da vida é um fenômeno interdependente. E mais uma razão para a gente trazer à toa nessa perspectiva ética. Como é que, numa teia interdependente, eu me posiciono de uma forma benéfica como indivíduo. Agora, individualismo imperando, vamos dizer, no modelo que a gente tem hoje, tecnologia intensiva, uma coisa alimenta a outra, na opinião de vocês? Quer dizer, a tecnologia tem uma responsabilidade grande, o uso de tecnologia tem uma responsabilidade sobre essa visão mais individual, o olhar mais para si. Mas e as redes, e as conexões? Como é que tecnologia e coletivo individual se equacionam na cabeça de vocês? Eu acho que seria confortável demais a gente responsabilizar a tecnologia por um modelo e por um estilo de vida. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta. Como um dia já foi a chave de fenda, o martelo, a gente só está lidando com uma ferramenta. Agora, a forma como a gente utiliza essa ferramenta é da nossa responsabilidade. Então, um modelo individualista, ele tem uma série de outros fatores, a excessiva competitividade, uma certa confusão em relação ao que é um modelo bem sucedido de vida. Tem uma série de outros componentes. Acho que seria muito pequeno a gente responsabilizar exclusivamente a tecnologia. que a gente está longe, ela nos traz o conforto de trazer para perto quem está longe. E isso deveria ser um benefício, dependendo da forma como a gente utiliza. Como é que você vê essa equação, Newton? Eu concordo. Acho que o problema não é a tecnologia. Muito pelo contrário. A tecnologia e tudo que a gente tem conquistado na nossa qualidade de vida não deveria ser o problema. Mas, quando digo individualismo, apesar de nós estarmos totalmente mais interconectados e estarmos em contato, às vezes, com milhares de pessoas, uma capacidade que nós temos hoje de termos uma quantidade de relações muito maior do que no passado. A verdade é que a questão individualista, eu acho que ela corrói um pouco a questão do ético, na visão que a Regina coloca, da capacidade de não gerar nenhum tipo de dano e, ao mesmo tempo, gerar benefícios. Mas, em que estrutura? Eu acho que a gente, hoje, tem uma dificuldade muito grande de estabelecer tanto os danos quanto os benefícios estão, basicamente, centrados na célula, que é o próprio indivíduo. E isso é uma novidade, porque, até muito pouco tempo, nós tínhamos isso como uma questão não só de grupos, de tribos, mas também numa percepção muito intensa. Eu acho que a ética e a moral estavam muito associadas à ideia da preservação, da continuidade de uma geração para outra geração, de como você estabelecia compromissos, muitas vezes sacrifícios, em nome de uma continuidade. Isso tem um impacto muito grande no sentido, no significado que a vida tem. Então, é interessante que a gente, hoje, está mexendo muito nessa estrutura básica da vida. Eu acho que a gente tem um mundo cada vez mais, não só interconectado, mas um mundo que avançou muito na discussão de direitos. E nós vamos muito bem, eu acho, no caminho dos direitos, com todos os problemas que ainda temos. O grande problema do mundo são a questão dos deveres, que ficam, eu acho, é onde a ética, eu acho, que hoje se sente mais abalada. Eu acho que as pessoas têm, hoje, um compromisso muito grande consigo mesmas, e esse lugar dos deveres é quase um palavrão. Então, nós temos, assim, os direitos humanos sendo muito, muito buscados, uma tentativa de resguardá-los, mas os deveres humanos, que entram nesse pacote da ética, é uma coisa que, hoje, é complexo. Deveres, no sentido, levam a gente mais para o coletivo, ou mesmo... Deveres mais para o coletivo. Você sabe que eu sou do mundo, eu venho do mundo religioso, né? E uma das coisas muito interessantes que diz esse mundo, e que, obviamente, pode ser levado a um lugar moralista e tudo mais, mas uma das coisas que é o entendimento desse mundo é de que nós, na verdade, não temos direitos nenhum. O que nós temos, na verdade, são deveres. Nós temos, sim, nós criamos, nós estabelecemos direitos, né? Você olha a declaração americana, de independência americana, fala do direito à vida, o direito da liberdade e o direito da busca da felicidade. Mas, na verdade, isso são direitos só num grupo que você estabeleceu, seus impostos e tudo mais, você estabelece essa relação. Mas a verdade é que, na estrutura da vida, e onde a vida provavelmente tem mais significados, é que ela não é sobre mim, né? E a vida, provavelmente, nós estamos encaixados num projeto que não é o meu pessoal. É onde, muitas vezes, a gente estabelece vínculos com significados, com sentidos, e onde, muitas vezes, a plataforma das étnicas também são colocadas. Então, isso que eu acho hoje, de alguma forma, muito questionado no nosso mundo, porque esse vetor da individualidade, que sabe muito bem buscar e defender os nossos direitos, muitas vezes tem dificuldade de estabelecer deveres. Então, nós estamos hoje em transições muito grandes na família, na estrutura familiar, que, da forma que for, na alternativa que for, ela é aceitável, desde que ela se compreenda também como um núcleo que não está só a serviço dos direitos do indivíduo, mas ela estabelece um vínculo com questões mais coletivas e mais duradouras, e daí por diante. Eu acho que essas questões, hoje, são muito complexas. Quer falar, Lu? Olha só, eu acho que tem uma série de coisas bastante novas nas últimas décadas, e que impactam profundamente nessa perspectiva de valores. Acho que é importante diferenciar a esfera dos direitos, como o Newton está colocando, e, naturalmente, o direito tem a contrapartida de um dever. É impossível, impensável você defender um direito sem que exista um agente garantidor deste direito, e aí você tem um rol de deveres, seja do indivíduo, seja da sociedade, para que aqueles direitos sejam garantidos. E quando a gente compreende isso na esfera de valores que são inspiradores desse direito, que são inspiradores da lei, nós estamos vivendo, hoje, um momento em que um conjunto de valores precisa ser ressignificado. Muito recentemente, nos últimos 50, 60 anos, surgiu entre nós a noção de humanidade na prática. Isso era um conceito filosófico. E hoje, por conta de toda essa perspectiva de interatividade, por conta da tecnologia, por conta do modelo econômico que a gente vive, por conta dos impactos a respeito daquilo que ocorre do outro lado do mundo e que vai impactar aqui na prateleira do supermercado, na minha esquina, a percepção de que nós somos uma humanidade, ela se tornou muito próxima, ela ganhou a concretude do dia a dia. E isso traz uma implicação muito profunda de que cada um de nós, como ser humano, se torna responsável pelo tipo de atuação que exercita no dia a dia como humanidade. E eu diria que nós ainda não temos como sociedade, como grupo, como indivíduo, nós não temos ainda 100% disponíveis os mecanismos para lidarmos com esse novo posicionamento individual. Eu, como indivíduo, expressando algo que é produto da humanidade e que gera impacto na humanidade, e isso hoje a gente observa na questão ambiental, nas questões econômicas, nas questões sociais, nas questões políticas, a noção de soberania hoje é questionada, das fronteiras. Então, existe uma série de aspectos que estão precisando ser revistos por conta de um novo posicionamento desse indivíduo. Então, ao mesmo tempo em que a gente pode dizer que existe um estilo de vida marcadamente individualista, a gente percebe isso em alguns setores da sociedade, por outro lado, nunca foi tão exigido das pessoas que elas se percebam como humanidade. e isso não é mais uma questão conceitual, filosófica, no âmbito dos direitos humanos. Nós estamos falando do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a gente percebe isso na escola, a gente percebe isso na relação entre professor e aluno, a gente percebe na relação entre médico e paciente. Outro dia, um amigo meu médico me disse que entrou no seu consultório um paciente que lhe disse o seguinte, olha, eu estou com esta doença, então eu queria que o senhor me prescrevesse o que eu deveria fazer. E o médico lhe perguntou, mas o senhor já visitou algum outro médico? O senhor já tem um diagnóstico? Não, eu vi no Google. Então, esse reposicionamento em relação a si mesmo, em relação ao mundo e em relação aos impactos que o mundo produz em mim e eu produzo no mundo, nós mudamos de patamar como seres humanos. Então, embora, na sua essência, esta perspectiva ética se mantenha sob o ponto de vista desse diálogo deste ser humano com a sua própria consciência, de onde ele retira a sua contribuição com foco no bem comum, o bem comum, o coletivo, adquiriu dimensões com as quais a gente não está habituado. E hoje todo mundo está aí passando pelas demandas de consumir menos, discutir a sacolinha plástica, debater questões econômicas. Nós estamos vivendo uma circunstância sobre a qual a gente não tem ainda muito conforto, mas sobre a qual a gente recebe demandas permanentes no dia a dia. Então, é altamente desafiador a gente recuperar essa perspectiva de valores humanos, de valores universais, para traduzi-los numa esfera de direitos e para que a gente possa também impactar numa esfera dos nossos hábitos, dos nossos costumes, que é a esfera da moral. Então, todo mundo conhece, assim, a grosso modo, essa diferença entre o que é certo e o que é errado. Mas isso hoje está fluido, porque existe uma nova gama de aspectos morais se construindo numa velocidade com a qual a gente ainda não está muito habituado. Então, se há 30, 40 anos, uma Leila Diniz foi à praia grávida, com a barriga de fora e foi presa por atentado ao pudor, o que mudou a barriga? Não. Mudaram os nossos hábitos, mudaram os nossos costumes, mudou a nossa noção de moral. Mas essa velocidade com que essa demanda de transformação vem acontecendo muitas vezes impacta numa coerente, consequente dificuldade de consolidar essa nova estrutura sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista legal e sob o ponto de vista moral. Essas três esferas estão precisando se acomodar. E as demandas do mundo, as demandas da sociedade, as demandas do indivíduo também se avolumaram com muita velocidade. Então, eu diria que a gente está vivendo um momento absolutamente magnífico de transformação, muito interessante sob o ponto de vista humano, mas altamente desafiador. vocês acreditam que o modelo... A gente tem discutido muito isso aqui durante os programas e... Vocês acreditam que o modelo econômico em ruptura, ou em decadência, ou em falência, ou seja lá qual o senso de urgência que a gente queira dar para esse apagar de um modelo econômico predominante, vai dar espaço, ou está dando espaço para esses aspectos humanos, humanos, éticos, morais, emergirem como o alicerce de uma nova... Não sei, de um novo modelo de vida, de um novo modelo que vai reger as pessoas no planeta. Como é que você vê isso, Newton? Eu acho que sim. Eu acho que... Eu também vejo assim como um momento magnífico, mas as mesmas revoluções que nós realizamos em todas as áreas, tanto dessa capacidade de estarmos interconectados, com todos os nossos avanços tecnológicos, eles exigem uma contrapartida, e que hoje a gente também acho que está diante de um desafio, de uma revolução também nessa área de valores, porque o que nós temos é um mundo que hoje aposta, tem um modelo econômico, mas não é só um modelo econômico, é um estilo de vida. Todos nós apostamos na ideia do crescimento, na ideia de ter mais, de produzir mais. Nós mesmos trabalhamos com a questão do nosso tempo, nossa relação com o tempo e com a vida, é sempre muito produtiva. E esse é todo um questionamento. Existem empresas hoje que estão pensando hoje a questão, por exemplo, do consumo, e qual o modelo para um empreendimento que não seja um modelo do crescimento? Em que medida a própria questão da ética não está hoje relacionada a um outro modelo, já que a gente tem clareza de que esse modelo de crescimento, seja das economias, seja do consumo, a gente tem clareza de que isso é danoso. E, portanto, tem todo esse esforço de não pegar o plastiquinho, de não pegar um copinho plástico, não usar o copinho plástico. Tem toda essa consciência, mas, na verdade, isso tudo são lampejos de uma revolução que a gente não conseguiu realizar ainda na nossa relação ética com o mundo. Então, assim, a gente faz isso num lugar, digamos, civilizado, com uma certa educação, mas a gente não consegue produzir isso na nossa relação verdadeira com a vida. No uso que a gente faz das coisas, essa consciência desse dever não aconteceu. e é muito interessante o que vai ter que acontecer, senão nós vamos caminhar para uma direção muito danosa, a todos nós, como que a gente vai estabelecer esse vínculo desses deveres. Que, por um lado, nós ganhamos um senso de humanidade e sabemos o que acontece no Líbano, o que acontece em cada canto do planeta, mas a capacidade de transformar esse vínculo planetário numa relação mais profunda mesmo ainda está por vir. Nós estamos todos nós, aqui no Brasil, na China, em todos os lugares do mundo, crescendo, crescendo, e com uma plena noção dos limites dessa proposta e tudo mais, mas nós estamos ainda engatinhando. Então, nós estamos, eu acho que assim, em busca de uma revolução tanto nos valores quanto nas relações, nesses vínculos, por essa humanidade que existe mais e é cada vez mais refinada, mas esses vínculos com compromissos e deveres são cada vez mais difíceis de serem estabelecidos. Como é que você vê, Regina? Você sabe que, ouvindo o Newton e a partir do teu questionamento, eu tenho refletido muito a respeito dessas questões específicas e tentado atuar em relação a isso. A voz corrente é que a gente está, a gente deposita sobre um determinado modelo econômico grande parte da responsabilidade sobre alguns desses desencontros aqui sobre os quais a gente está conversando. Mas eu tenho sugerido que a gente se debruçasse numa outra direção. Eu acredito que existe uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade que se deposita sobre o modelo econômico, que é a responsabilidade do modelo de educação que foi adotado. Porque o modelo econômico não anda sozinho, existem pessoas por trás de qualquer processo decisório e essas pessoas aprenderam a decidir e a agir dessa maneira. Então, existe uma responsabilidade ideológica, inclusive, do processo educativo e, às vezes, eu me surpreendo quando a gente dialoga com os educadores e, muitas vezes, existe um profundo distanciamento dos responsáveis pela educação em relação a essa dimensão de responsabilidade. Então, todo mundo critica o modelo econômico, mas ele se perpetua através de um processo educativo. As pessoas continuam aprendendo a viver dessa forma, agir dessa forma. Nessa tentativa de estruturar algumas propostas nessa direção, se a gente for investigar as origens desse tal modelo econômico, que todo mundo joga pedra hoje, a gente tem uma questão filosófica de base. quando o Adam Smith propôs aquilo que depois se transformou na economia, ele partiu de um pressuposto muito claro de que o ser humano age exclusivamente em função do seu interesse próprio. Essa era uma hipótese que foi adotada naquele momento. E, a partir dessa hipótese, ela foi se confirmando e ela foi se configurando em modelos que foram sendo reforçados e que hoje tem uma nomenclatura bastante sofisticada e que todo economista e todo mundo que lida com isso conhece o que é a hipótese da maximização do interesse e a gente ouve esse termo maximização à torta direita. Esse modelo se perpetua. Ele se perpetua através de um processo de ensino e aprendizagem e ele se perpetua nas nossas relações, como o Newton colocou. Mas ele não anda sozinho. E, hoje, a partir de uma série de outras esferas de conhecimento, além da perspectiva filosófica, a gente consegue identificar no ser humano aquilo que hoje vem sendo chamado de um cérebro ético. Então, se existe em nós a capacidade e o potencial de agir em função de um interesse próprio, quando a gente observa o funcionamento do nosso cérebro, a área do cérebro ativada para esse tipo de resposta, de recompensa imediata, de interesse próprio, são áreas do cérebro que a gente compartilha com outros animais, com outras formas de vida. São áreas muito primitivas do cérebro. E, quando um ser humano atua contemplando uma perspectiva de solidariedade, uma perspectiva inclusiva, uma perspectiva de noção do impacto que a sua atuação vai causar e que essa responsabilidade é compartilhada e o resultado também é compartilhado, e é isso que a gente chama genericamente de bem comum, onde eu me incluo, é algo que é benéfico para mim também, mas que contempla outras esferas. Esse tipo de estrutura de pensamento é processada numa outra área do cérebro, que são os lobos frontais, o neocórtex, que são exatamente as áreas do cérebro que nos caracterizam como espécie, que nos caracterizam como seres humanos, que nos diferenciam de outras formas de vida. Então, eu diria, e hoje há uma série de estudos, a gente tem debatido isso em termos de neuroeconomia, que essa raiz do modelo econômico que estruturalmente se enraizou com foco no interesse próprio, a gente pode hoje admitir que é possível produzir a aprendizagem de um outro modo de vida porque essa potencialidade existe em nós. Existe potencialmente em nós esta capacidade de pensar, de formular projetos, de ter ideias, num outro formato, num formato solidário, inclusivo, e isso é responsabilidade em grande parte do modelo educativo, do processo educativo. Você sabe que nós estamos no terceiro episódio, eu acho, de uma série que começou há três semanas atrás e que a gente acho que roda aqui às quintas-feiras, às cinco da tarde, se não me engano, cujo nome são Diálogos sobre Educação Livre. E tiveram só três episódios, mas foram três episódios muito aquecidos porque é uma série que visa discutir a educação fora da escola, literalmente fora da escola. Começou com o primeiro episódio, na verdade, foi o diretor de um documentário que está na internet que chama Educação Proibida, é um argentino. Depois, nós trouxemos nos dois episódios seguintes duas mães brasileiras que têm três filhos cada uma e elas criam os filhos fora da escola e num depoimento muito compatível com o que você está dizendo sobre o desenvolvimento de algumas capacidades que o ser humano tem que, na escola, são, pelo modelo educacional, extremamente oprimidas, para não dizer outra coisa. Isso que você está dizendo é muito bacana, em primeiro lugar, porque educação não pode mais ser sinônimo de escola. Educação é um processo de desenvolvimento humano. E o período escolar é um período muito relevante onde uma série de coisas muito importantes acontecem, mas que não exime de responsabilidade os outros ambientes em que esse processo também acontecem. E a gente tem resultados desse processo educativo em função das diferentes etapas da vida que também são diferentes. Então, o processo de educação, o processo de desenvolvimento humano é algo que ocorre ao longo da vida toda. Agora, ele é diferente quando a gente está na infância, quando a gente está na juventude, quando a gente está na idade adulta, quando a gente entra num processo de envelhecimento. A aprendizagem continua. O processo educativo se mantém. Os efeitos, os impactos e os modos em que ele ocorre é que são diferentes. Mas eu acho que o primeiro passo, sem sombra de dúvida, é isso que você está trazendo. A gente amplificar essa noção de educação para além dos muros da escola. E, dentro dos muros da escola, a gente conseguir transformar o próprio processo de ensino e aprendizagem. Nilton, como é que você vê esse aspecto da educação? Eu acho interessante. Acho que as duas dimensões da educação e do que a gente chama da economia, elas se perpassam no sentido de que... Nós já tivemos. É interessante ver isso. Até sobre a perspectiva de quantas coisas a gente tem progredido. Mas é interessante porque eu vejo um certo deteriorar, em certos aspectos, de uma educação que já existiu. Claro que nós temos hoje toda uma visão de mundo muito mais sofisticada. Mas, em muitos sentidos, nós estimulamos, através da educação, e aí eu concordo com a Regina, que é a raiz dessa economia. Mas nós, basicamente, estimulamos as crianças e talvez todas as etapas, basicamente, os dois grandes sentidos que a vida tem. E a vida, os sentidos da vida, de novo associados a essa coisa da individualidade, os sentidos da vida estão ligados a prazeres e a conforto, a consumo. E eu vejo com uma certa dificuldade as escolas, e não só a educação nas escolas, mas eu vejo uma dificuldade em estabelecer uma outra motivação para a vida. E isso eu vejo em escala planetária mesmo. e como mobilizar isso, modificar essa direção, que é o fato de que as pessoas... Talvez o sentido, digamos assim, da existência em dado momento estava muito mais associado não ao conforto ou consumo, mas a uma... a maneira... ao serviço, a como que você funciona dentro de uma estrutura, como que você se sente útil. E eu vejo uma crise enorme no nosso mundo, porque a gente vê as pessoas fazendo uma aposta enorme nessa tentativa de produzir para si qualidade de vida, que normalmente está associado a prazer e a conforto, e entrando em parafuso, encontrando muita dificuldade em sentir motivação para a vida, entrando em processos de depressão, que estão muito instalados na nossa realidade hoje em dia. Então, eu vejo que essa educação tem dificuldade em estabelecer realmente valores que possam, lá na frente, repercutir na mudança dessa economia ou desse estilo de vida que todos nós temos. mas vejo que os professores, a escola, muitas vezes, aqueles que trabalham com os modelos educacionais, têm dificuldade de posicionar uma plataforma para a existência, para a construção da nossa formação que não seja em cima dessas duas vertentes. E onde a ética parece imperar justamente nessa área. Como a gente pode produzir a melhor capacidade de que todo mundo tenha prazeres e os direitos de ter os prazeres e as suas liberdades. Como que a gente lida eticamente com essa divisão dos confortos que sejam sustentáveis nesse planeta. Mas eu acho que a matriz de tudo isso é uma matriz de crescimento, é uma matriz de consumo, é uma matriz que, lá na frente, não consegue mudar esse modelo. Talvez porque as pessoas estão distantes delas mesmas, você acha? É porque eu acho que... Eu até usei essa figuração quando falei no TED, TED mais 20, que a gente usa uma matriz energética, motivacional, suja, que é essa matriz. Que a vida, ela é para os prazeres e a vida é para o conforto. E qual seria a energia que nos moveria, uma energia que não fosse suja, mas uma energia limpa, e que fosse sustentável. e aí eu proponho realmente um outro modelo. E é um modelo que dependeria basicamente da educação e da constituição de valores e vínculos, e que estão mais associados, em vez de prazer, à graça, que é uma palavra antiga, muitas vezes pertencente ao mundo, até mesmo muitas vezes no mundo religioso, mas a graça é simplesmente uma relação com a vida, não perder a graça, é você estar numa relação com a vida que não é uma relação de controle, porque o prazer basicamente é uma relação de controle, onde você quer estabelecer o bem-estar, garantir o seu bem-estar. E a graça é um bem-estar mais espontâneo. Então ele é uma outra fonte de energia para viver a vida, ao invés da busca dos prazeres. E uma contrapartida ao consumo é justamente o serviço, que é uma coisa que as pessoas têm perdido a noção de que é uma fonte de bem-estar. Você ser útil, você estar a serviço de alguma coisa, que significa não tanto se sentir bem, mas fazer bem e fazer o bem. Essa é uma fonte de energia e motivação para a vida enorme. Então eu vejo as pessoas, hoje somos 7 bilhões de pessoas, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo um esforço enorme vinculado a essa energia motivacional, que é de produzir a si mesmo um bem-estar relacionado com o prazer e relacionado também com a produção máxima, de maximizar esse conforto. Essa é a... Eu acho que é uma... É algo que está instalado na educação no sentido com... É maiúsculo, nos valores, naquilo que é a visão do pai que leva à escola e de uma estrutura organizacional que estrutura essa escola, da própria cabeça do professor. Então nós estamos diante, eu acho, de um processo que ele é realmente, por um lado, magnífico, porque ele vai nos trazer realmente, eu espero que sim, e vejo com otimismo de que nós vamos saber fazer essa transição, mas ela é uma transição com um investimento enorme e com mudanças enormes na maneira comportamental, na nossa forma de lidar com a vida, porque as nossas revoluções têm sido muito grandes e a gente vai ter que achar o compasso aí, vamos ter que fazer isso também numa relação interna e nós estamos para trás disso e sentimos essa dificuldade, ela aparece não só na insustentabilidade do modelo e do planeta, como ele se encontra hoje, mas uma certa insustentabilidade também de uma alegria das pessoas com a vida. Milton, eu vou fazer uma brincadeira aqui, existe sempre uma profunda diferença de olhar dos meninos e das meninas, certo? Já começaram, sabia que já começaram, as mulheres realmente não estão perdoando em lugar nenhum, nem quando os homens estão em maioria, como é o caso aqui. Olha só, eu concordo com tudo que você está colocando, com o cenário que você está descrevendo, a gente vive isso no nosso cotidiano, mas, ao mesmo tempo, eu tenho tido a oportunidade, eu viajo muito trabalhando e sempre com este foco nessa perspectiva de modelos centrados em valores, sejam modelos de educação, modelos de gestão, modelos de governança, políticas públicas e o que eu venho acompanhando é que existe uma gama, muito grande de experimentos que já não são mais experimentos, já estão no limiar de se transformar em modelos, em sistemas, em perspectivas práticas que podem ser adotadas. Na educação? Na educação, nas empresas, na dimensão pública, da administração pública, em modelos de políticas públicas. Então, na própria tecnologia, o que eu percebo e eu torço para isso, e aí vem o lado, digamos assim, otimista das meninas, não que eu viva num mundo de Alice, mas essa percepção de que talvez, e essa é uma hipótese, existe uma inteligência da espécie que está percebendo o tamanho da encrenca na qual a gente se meteu. E que já está assim, as pessoas estão começando a perceber que nós não estamos lidando somente com mudanças climáticas, com a falência de um modelo econômico. Nós, como humanidade, nós nos metemos num conjunto de problemas que todos têm esta raiz que você tão bem realçou. Esta perspectiva de estar absolutamente centrado no atendimento das suas próprias necessidades, no conforto, no prazer, o que você está chamando aí dessa matriz suja, que eu achei ótimo. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão tendo a oportunidade de experimentar momentos, às vezes são flashes no seu cotidiano, em que elas se percebem úteis. É quando elas se percebem, e a gente vê isso dentro das empresas, a gente percebe o que acontece com a governança de uma organização quando surge um propósito maior no cotidiano das pessoas. Quando aquele trabalho do dia a dia, ele adquire uma perspectiva benéfica. Quando as pessoas descobrem que aquilo que elas executam ali no seu cotidiano produz impactos numa teia de relações muito maior do que o alcance que ela poderia imaginar. A gente percebe isso, e isso é natural nas pessoas. Isso emerge com naturalidade. Então, o meu feeling, a minha percepção, eu tenho visitado escolas em diferentes partes do mundo nessa busca, na tentativa de identificar esses modelos que possam ser replicados. E essas questões que aqui hoje nós estamos conversando a respeito, elas hoje são pauta de conversa em qualquer lugar do mundo. Então, há algo acontecendo e que imagina-se e espera-se de uma forma otimista que esses seres humanos, que essa humanidade consiga acionar essa dimensão de inteligência e construir soluções. está ficando cada vez mais claro. Eu me lembro, na década de 1970, quando a gente falava de cultura de paz, sustentabilidade, aliás, essa nomenclatura nem tinha toda essa clareza. O comentário do povo é que isso era coisa de doido. Na década seguinte, isso virou coisa de alternativo. Depois virou tendência, na década de 1990, e hoje virou cenário. Então, acho que já é uma bela de uma evolução para uma vida só. A gente conseguir ver isso acontecer ao longo de uma vida. E o que hoje a gente tem como demanda é tentar traduzir isso na prática. E, pelo menos, o que a gente percebe é que as tentativas estão ocorrendo em diferentes ambientes. A gente vê isso na medicina, a reumanização da relação do médico-paciente, o atendimento às políticas públicas, a tentativa de fazer isso de uma outra forma, a percepção de determinados modelos que são totalmente inoperantes. a gente vê isso junto às organizações, junto às empresas, como nós estávamos aqui conversando em relação à educação. Então, o que se percebe é que não há nenhum segmento hoje, seja de atuação humana, seja de produção de conhecimento, que, de alguma forma, não tenha despertado para a necessidade dessa transformação. Eu diria que a gente não tem respostas, mas, pelo menos, muitas dessas questões já estão colocadas. Estão levantadas. E há muita gente tentando produzir possíveis respostas e possíveis encaminhamentos. Agora, sem sombra de dúvida, principalmente em função disso que nós estamos conversando aqui, que é essa perspectiva ética, essa perspectiva de valores, isso tem um profundo enraizamento no âmago de cada ser humano. É daí, né, desta consciência que vai brotar esta possibilidade de solução. e, se não houver esta boa vontade, isto não brota. Simplesmente se replica um modelo que todo mundo praticamente já percebeu que não é lá muito viável. Não funciona. Não funciona. Insustentável, como dizemos. Quer falar, Newton? Não, é só porque... Não é que eu seja pessimista. Talvez seja essa diferença dos meninos e das meninas. Foi uma provocação. Foi uma provocação isso. Isso. Você acha que uma loira ia perder essa chance? É mais por aí que eu iria, porque eu também sou otimista. Eu não acho que nós estamos fumando para destruição, nada dramático dessa forma. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um senso de uma urgência, que a gente não deve também deixar de lado. Nós mesmos fomos agora o país protagonista desse Rio mais 20, e com todos os avanços e com tudo que é verdade mesmo, que a gente tem uma discussão cada vez maior. Mas nós temos, eu acho que assim também, ao mesmo tempo, um desafio muito grande, que é o desafio de pagar os preços, de realmente trazer isso para uma esfera realmente de transformação, que não é uma coisa fácil e vai acontecer em tempos que não é também dentro de uma vida, que a gente vai ver numa vida. Mas eu acho que é importante um senso de urgência, um senso crítico, porque as coisas não vão para o lugar. Eu acho que a gente tem que ter muito essa noção de que a humanidade, ela não tem, apesar de nós termos esse cérebro ético e tudo mais, nós somos hoje um transatlântico de sete bilhões de cabeças. E a modificação do curso para você fazer esse transatlântico mudar para uma outra direção tem toda uma lógica. Não é uma coisa que a gente pode contar só com o bom senso. eu acho que há uma questão de urgência que eu acho que talvez seja coisa de menino, mas eu acho que ela tem que estar presente, porque os sinais, eles são por um lado, eu acho que muito positivos, eu vejo as pessoas discutindo, por outro lado, eu vejo uma certa superficialidade, uma certa dificuldade das pessoas realmente traduzirem essa percepção hoje, seja no discurso tecnológico, no discurso de sustentabilidade e no discurso ético. Eu vejo as pessoas, às vezes, conseguindo viver de forma muito esquizofrênica, então eu vejo elas discutindo muito isso, como Regina diz, mas a discussão acontece num plano e quando isso toca realmente esse modelo estrutural da nossa civilização, fica muito difícil para as pessoas realmente fazerem essa transformação. Então, é basicamente isso, que eu acho que tem um olhar em que pede essa urgência, pede essa crítica, digamos assim, e mais desse lugar que eu estou falando. Nós sempre temos a participação do Sérgio Souto aqui, e essa semana não é diferente, e ele trouxe um case interessantíssimo para nós, que eu quero tocar aqui, para que vocês possam ver. E vamos trazer a palavra do Sérgio aqui, quer ver? Ah, precisa tocar, né? Se não tocar, vai ser difícil. Bom, e como toda semana, a gente está aqui com o Sérgio Souto, que traz as novidades da semana. Tudo bom, Sérgio? Tudo ótimo, Maurício. Como você está? Eu estou bom, cara. O que que rola hoje? Então, como o assunto de hoje é sobre moral, sobre ética, e particularmente eu gosto muito do Newton Bonder, eu tenho um livro dele, A Alma e Moral, eu quis arrumar uma dica, um link que tivesse a ver com um tema que fosse simples no propósito, mas que fosse grande na importância. E coincidentemente, a gente recebeu uma mensagem na fanpage dessa pessoa que realiza essa iniciativa, que foi a Flávia Urcine, entrou em contato com a gente para contar sobre o projeto dela que chama Degustações Filosóficas. Ela começou a fazer o encontro, acho que há três anos, na casa dela mesmo, para poder discutir livros, filmes, temas que tenham a ver com um pouco de filosofia, mas que fossem de fácil discussão, de fácil conversa, e ultimamente ela começou a selecionar até de talks, para poder ser tema desses encontros, dessas discussões. Eu achei isso muito legal, eu até selecionei um parágrafo, que eu quero até ler esse parágrafo, que eu achei muito bacana, a descrição que ela faz desse projeto, que foi a partir daí que eu achei que tem tudo a ver com o tema de hoje. Vou ler rapidinho aqui, tá? Ela deseja colocar a sabedoria, a cultura, as respostas filosóficas, não como um açucareiro de riqueza a serviço da vaidade, mas como uma ferramenta para a vida ética, para torná-la mais fácil, mais intensa e absorvível, mais evolutiva e rica, desde a simples convivência com o trânsito até as questões ecológicas, passando por trabalho, família, filhos, estado físico e bem-estar da alma. Eu achei isso de uma, de um propósito tão bonito, tão, tão assim, livre de vaidade, talvez, achei que vale a pena divulgar para o pessoal e todo mundo conhecer esse projeto dela. Muito legal, Sérgio. Ela tá aqui, ó. Ela fala aqui, ó. Encontro mensal de Tide Talks. Eu tive num deles, viu? Vale a pena registrar que eu tive num deles. foi muito bacana, foi divertidíssimo, né? É lógico que, como todos, como tudo no mundo que as mulheres estão dominando, lá também o ambiente é dominado por mulheres, mas a gente é super bem acolhido. Eu adorei também. E tem um jantar também, né? Elas conversam e fazem um jantar, ela tem uma confraternização bacana, tem uma meditação também antes, quando todo mundo chega para poder se livrar do estresse da rua. Eu achei muito bacana, achei muito bonito, uma iniciativa muito nobre dela, de fazer isso na casa dela e de compartilhar o conhecimento de todo mundo, né? Achei isso muito legal. É isso mesmo, cara. Tá aí registrado. Quem quiser dar uma olhada, ó, casadegfiló.blogspot.com.br, cai aqui, Casa Degustações Filosóficas, a Flávia Urcina é quem tá tocando esse negócio. Bem legal, Sérgio. Muito boa dica, cara. Boa, né? Muito legal. Semana que vem tem mais, né? Com certeza, a gente tá aí. Então, beleza, garoto. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço. Um abraço. É incrível esse tipo de iniciativa, né? Porque acho que pega um pouco do que vocês dois estão falando aqui, né? Eu tendo a concordar com o Newton sobre o senso de urgência, eu jogo no time dos meninos, mas quando eu ouço você falando e vejo iniciativas como essa, vejo que realmente o mundo de hoje nunca teve tantos recursos e tantas iniciativas legais, você vê, isso tá acontecendo dentro da casa de uma pessoa, reunindo grupos e conscientizando pessoas e debatendo temas e gerando relações e força de execução, que não aparece. Isso, na verdade, não aparece. Mas, como esse, eu imagino que vários núcleos... O TED é um bom exemplo de núcleos que estão sendo criados no mundo inteiro, no underground, quase, e na hora que ele eclode, na hora que as pessoas começam a ver, é um negócio já numa dimensão inacreditável, né? Então, realmente, parece que existe um senso de urgência, existem problemas que estão nos pressionando fortemente, está começando a doer muito grande, muito, né? Mas, ao mesmo tempo, existem muitos recursos e muitas mobilizações. Ah, mas é interessante que, se repararem isso, que na própria descrição ali, aquela imagem do açucareiro, há um desejo também, assim, de que as coisas possam ultrapassar, eu acho que essa conversa, eu vejo isso, por exemplo, muito no mundo espiritual, onde as pessoas hoje têm uma busca enorme, uma curiosidade enorme, mas, às vezes, num lugar, assim, bastante supérfluo, né? Bastante supérfluo, e eu acho que naquela frase do açucareiro tem ali um desejo também de crítica dessas conversas que a gente consegue fazer também, mas que, muitas vezes, ficam nesse lugar e não impactam verdadeiramente um comportamento, uma mudança, uma transformação. Mas não há dúvida de que a gente está num tempo onde as pessoas têm muito mais acesso à informação, onde a gente tem um mundo com muito mais respeito ao ser humano em todos os sentidos, e isso são ferramentas muito importantes para um trabalho que eu acho que é bastante difícil, né? E que é de mudar uma matriz, né? Genial. Milton, eu concordo com você. Realmente, o que se requer hoje é uma mudança de matriz. E nessa experiência de vida que a gente vai tendo, eu percebo que isso que você coloca, esse nível de superficialidade, eu tenho percebido até como uma mudança no nível das questões. Até muito pouco tempo atrás, as perguntas das pessoas sobre esse aspecto, por exemplo, que você trouxe da espiritualidade ou da própria sustentabilidade, ou de uma educação centrada em valores, ou de um modelo de gestão sustentável, as perguntas assim, o que é isso? E naquele momento, parece que as pessoas estavam satisfeitas só de terem compreendido o que é isso. E diante desse senso de urgência que vocês, meninos, né? Trouxeram e trouxeram com muita relevância e propriedade, dentro dessa perspectiva do senso de urgência, o que eu tenho percebido é que a natureza das questões mudou. As pessoas hoje não se satisfazem mais em entender o que é isso. Elas querem saber como é que faz. E esta percepção da superficialidade que você trouxe, ela hoje está disseminada. As pessoas estão ficando insatisfeitas com o nível de atuação em relação a determinados aspectos que elas perceberam que são relevantes. E isso a gente percebe hoje sob o ponto de vista da espiritualidade, sob o ponto de vista da autorealização no trabalho, sob o ponto de vista da educação. existe um nível de insatisfação que é quase genérico. As pessoas às vezes têm dificuldade de expressar de uma forma objetiva o que é que de fato está incomodando. Mas esta percepção de que há algo que incomoda e que há um nível de insatisfação é mola propulsora para a transformação. Uma outra coisa muito importante que eu acho que faz parte aqui dessa nossa conversa é que quando a gente ouviu aqui, essas coisas estão acontecendo e muitas vezes a gente não percebe. Essa é uma grande pergunta. Por que a gente não percebe? Porque existem indicadores desta transformação que não estão compondo os indicadores que mapeiam o nosso contexto de realidade. A gente vem trabalhando bastante essa questão, principalmente no âmbito da educação. Muitas vezes a gente estabelece patamares de resultados baseado num determinado conjunto de indicadores. Mas a gente não pode se esquecer que este conjunto de indicadores com os quais a gente lida hoje eles foram produzidos exatamente dentro de um modelo que é o modelo que nós gostaríamos de transformar. Então existe também a necessidade de produzir novas formas de percepção a respeito da transformação e de introduzir nos modelos de indicadores utilizados a amplificação destas percepções para que exatamente essas movimentações que já estão acontecendo elas possam inclusive estimular uma movimentação maior em direção a essa transformação e atendendo a este senso de urgência que é real e que está instalado. Eu ouvi há algum tempo um economista que é o Manfred Maxniff e ele fez uma alusão muito interessante à forma como ele compreendia o ser humano, a natureza humana. e ele disse que entre as inúmeras pesquisas que ele fez a esse respeito na tentativa de compreender quem é o ser humano, o que é o ser humano, a natureza humana, como descrevê-la, ele disse que ele acabou identificando uma característica que é única, que é exclusiva dos seres humanos, que é a capacidade de saber que está se dirigindo ao abismo e manter esta trajetória. Nenhuma outra espécie faz isso. Nós estamos nos aproximando do abismo e nós estamos percebendo e quase entrando em desespero que o abismo está ficando muito perto. Mas continuamos andando para a frente. Exatamente. Nesta sensação de proximidade do abismo é que emerge esse senso de urgência. E, ao mesmo tempo, se renova um senso de esperança de que dessa inteligência e dessa capacidade de produzir algo novo se produza, então, esta nova estrutura, esse novo modelo com a urgência demandada. A urgência, sem sombra de dúvida, está percebida. E a transformação vem na mesma proporção. E, sem sombra de dúvida, se a gente conseguir ter a percepção da urgência e da transformação que estão ocorrendo ao mesmo tempo, esse é o celeiro das novas possibilidades. E trabalhar com isso, hoje, se tornou de urgência também. A Luciana Costa está aqui no chat dizendo que iniciamos um grupo assim, assim como o da Flávia, que o Dag Filó aqui, em Porto Alegre, legados do TEDx Laçador, capitaneado pelo Irade, que esteve aqui, aliás, esses dias, batendo um papo delicioso conosco e com o Bernardo Del Toro, e ele mora em Brasília, eles fazem isso à distância. Eles se reúnem em Porto Alegre, ela está dizendo, e ele faz a mediação dessa bate-papo à distância. Muito legal a tecnologia usando aqui. Esses núcleos começam a surgir, é muito bacana ver isso. E não preciso dizer que aqui no chat esse papo de meninos e meninas deu maior discussão aqui. deixa eu dizer para vocês que o povo adora esse tipo de debate, ainda mais com vocês dois, está certo? Olha, o ingrediente da harmonia são as diferenças. A gente não está buscando um padrão homogêneo de convivência, nós estamos buscando um padrão de convivência entre os diferentes, o respeito pela diversidade. e graças a Deus que existem meninos e meninas e que é possível construir harmonia entre nós. É isso aí. Isso aí. Newton, olha, eu queria te agradecer você ter recebido a gente na tua casa aí, viu? Ah, muito legal esse papo, muito bacana. Muito gostoso, eu espero que a gente possa continuar. Mais uma vez, o toque do Newton está publicado já no TEDx1 mais 20, vale a pena dar uma olhada. E você pode tirar a mordaça aí do seu pássaro agora. Ele se comportou, ele sentiu o senso de urgência. Genial, muito obrigado, viu, cara? Bom, obrigado a vocês aí. Obrigado. Um abraço a Regina. Obrigado. Regina, obrigado mesmo, muito por ter estado aqui no estúdio. Foi um prazer. Obrigada, Newton, por ter dialogado comigo aqui nessa conversa à distância, mas muito boa e muito feliz. Muito gostoso ter podido mediar esse nosso bate-papo. E, bom, para vocês que estiveram aqui conosco, super legal, muito obrigado. Semana que vem, semana que vem, a gente vai ter aqui... Aliás, o TEDxTalk da semana é o TEDx do Wellington Nogueira. Do Wellington Nogueira. E quem vai estar aqui a semana que vem? Quem vai estar aqui a semana que vem? O Cláudio Tebas e a Mônica Malheiros, dois palhaços que deviam estar aqui na semana que o estúdio foi assaltado. A gente cancelou o programa. Eles vão estar aqui a semana que vem. Então, não percam. Estarão conosco. Um beijo para todos vocês. Boa semana. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.